Beto Eu vou chorar, viado Eu vou chorar, Beto Eu vou chorar, Beto Tá gostando da season, mano? Calma aí, Marcinho, não tô escutando nada Caraca, Marcinho, mano Eu tô em live também, não tô escutando nada Calma Eu vou ficar louco se eu morrer pro cara, Beto Caraca Você jogou uma merda, viado Vai tomar no cu, mano Vai fazer a season, mano Tô Pra caralho Beto falou que seu tiktok é genial, mano Obrigado Ele falou obrigado, mano Eu vou fechar minha live, mano Quero uma jogada, velho Um minuto atrás você falou que ia ficar no conteúdo Live moderno Caralho